Obtenha seguidores nas mídias sociais, no YouTube e nas mídias. Por favor, siga-me para artigos pesquisados mais divertidos. Adoro seguir outras pessoas com ótimo conteúdo e adoraria seguir outras pessoas com conteúdo igualmente excelente. Não deixe de aproveitar as dicas abaixo e boa sorte! As táticas de seguir por seguir podem fazer com que você seja banido do meio, então eu não recomendo. Aqui estão algumas estratégias para ajudá-lo a obter mais seguidores nas redes sociais. Crie conteúdo de alta qualidade. Crie e compartilhe consistentemente conteúdo de alta qualidade que atrai a um público-alvo. Isso incentivará seus seguidores existentes a se envolverem com seu conteúdo e compartilhá-lo com seus seguidores. Figura, uns placha-us e hashtags relevantes. Isso ajuda as pessoas a descobrirem seu conteúdo e obterem mais visibilidade online. Envolva-se com seus seguidores. Responda a comentários e mensagens de seus seguidores. Envolva-se com o conteúdo curtindo, comentando, batendo palmas e compartilhando artigos. Incentive as pessoas a divulgar seus artigos. Colabore com outras pessoas. Colabore com outras contas em seu nicho ou setor para atingir um público mais amplo. Você pode fazer isso postando como convidado, participando de brindes conjuntos ou cocriando conteúdo. Promova sua conta. Promova suas contas de mídia social em outras plataformas, como sua lista de e-mail. Paciência é fundamental. Construir uma base de seguidores forte leva tempo e esforço. Mantenha-se consistente e concentre-se em fornecer valor ao seu público. Obrigado a todos por se juntarem a mim neste vídeo. Por favor, inscreva-se e confira o resto dos vídeos na lista de reprodução do seu idioma e realmente melhore sua vida. Também temos VLOGS relaxantes de todos. Minhas aventuras do Alasca Antártica e vídeos de reação a desastres naturais, se você quiser conferir essas playlists também.